É que eu paguei por esse job, mas ela não satisfaz Uma gatinha do nefas mamou errado o pau do pai Pesquisar no red do B pra tu ver como é que faz Tá carimbado o nome do ciclone nas favelas Ela tá mamando meu pau errado, tá arranhando e passando os dentes Tá mamando meu pau errado, tá arranhando e passando os dentes Vai tomando tapão na face, pra prender e lamber meu cacete Vai tomando tapão na face, pra prender e lamber meu cacete Vai tomando tapão na face, pra prender e lamber meu cacete Vai tomando tapão na face, pra prender e lamber meu cacete Vai tomando tapão na face, pra prender e lamber meu cacete Eu te machuquei, me desculpa amor Teu pau é pra esquerda e meu boquete derrapou A loira do Olifant, assim sou conhecida Oi, ai caralho Que prendi, prendi caixota, a cabeça da tua pica Eu te ofereço baseado, mas você prefere o lança Que te tatuim e tu mame igual criança Eu tô com fome, eu tô com fome Eu quero leitinho direto da fonte Eu te falei piranha, que você ia gostar da minha pica durinha Que te fez lubrificar da minha pica durinha Que te fez lubrificar da minha pica durinha Eu quero, eu quero leitinho Da minha pica durinha Que te fez lubrificar da minha pica durinha Direto, direto da fonte Que ela veio na intenção do golpe Vai, tomou pancada Veio na intenção do golpe Tomou pancada Taka check shot Taka check shot Invelhez Se prende, mas não se amarra Que noiz não tem namorada Carimbado o nome do ciclone nas favelas